E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? É, meus amigos, parece que vem mais uma tentativa de censurar as redes sociais. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Essas duas pessoinhas aí ficaram conversando por uma hora e meia com mais um pseudo jornalista que, meu Deus, ele se sujeita a cada coisa e eles falaram aqui como eles querem calar a população. Vamos dar uma ouvida aqui. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais... Sim, sim. Ó o jornalista, hein? Aí lá, falando em regular, em censurar e ele, sim, sim. Lógico que ele vai falar que sim, né? Olha onde ele tá, né? Pra quem ele trabalha? Então, se eu sou amigo do governo, pode censurar todo mundo. Eu não vou ser censurado. Vou continuar chupando os bagos. As redes sociais, a internet, o que seja, né, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que que esse nicho ficaria fora disso, né? Verdade, é. E isso tá, me leva a crer que aquele hackeamento da conta da esbanja, mano, parece que supostamente teria sido mesmo uma coisa feita por eles mesmos para tentar voltar com o papo da censura. O show que aconteceu semana passada, eu já tô, como eu disse, né, na nota que eu fiz, né? É ruim, mas a gente se acostuma a receber ódio pelas redes. As mulheres se acostumam a receber. Ainda mais as mulheres, né? É, vê que eles levam pro caminho sempre, né? As mulheres, ai, as mulheres, ai, os indígenas, ai, os gays, ai, os negros. É sempre assim. E você acredita nisso aí, você é massa de manobra. Quem foi que o Lula colocou num grande cargo no governo aí, sendo mulher? Hã? Mandou as mulheres embora, colocou um monte de branco hétero e não tá nem aí. Ainda mais as mulheres, a receber ódio pelas redes. Mas o que aconteceu semana passada foi muito mais invasivo, foi... Eu não consigo nem te dizer, aí... Não consegue por quê? Porque não fez o roteiro antes. Porque falar assim de cabeça é difícil, né? Você não tem a habilidade que tem o grande pinócrime. De manhã cedo, na terça-feira, eu passei quase que a madrugada trocando senha de quase todas as minhas coisas por segurança e tal. Sabe o que eu penso aqui? Que, nossa, isso aconteceu com ela, não acontece com nenhum outro brasileiro, né? Acontece todo dia com todo mundo, mano. Tem bandido em tudo que é lugar, tentando de qualquer forma conseguir um meio de... Conseguiu o dinheirinho pra tomar uma cervejinha. E é isso. E o cara não expôs nada dela, escreveu um monte de bobagem lá. O que leva muito suspeita, levanta muito suspeita, né? O cara não expôs as conversas privadas que ela teve lá. E eu tava com vontade de chorar, eu falei, não é no ombro dele que eu tenho que chorar. Aí eu só consegui chorar quando as meninas que trabalham, minhas amigas e que trabalham comigo, chegaram aqui, que eu consegui chorar. Ai, caramba, eu não entendo porque ela fala chorar e ri de felicidade. Porque só uma outra mulher pra entender o que eu tava sentindo naquele momento. E ela conta uma parte triste da vida dela com um sorriso de felicidade. Eu queria compreender. Então, e eu fico imaginando, eu, que hoje, por conta de estar nesse lugar que eu tô, sou uma pessoa... Que lugar, querida? Você só é a esposa do Molusco. Ela acha que ela realmente é uma chefe de Estado. Pública. Foi tão difícil a gente... Que o Twitter derrubasse, congelasse a minha conta uma hora e meia. E eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário, né? Com aquele ataque. Mano, é sério. Não, peraí, peraí, peraí. O Elon Musk, o Ellen, Ellen, falou assim... O Ellen, Ellen, ligaram pro Ellen, a Janji, hackearam a Janji. E ela tá pedindo aqui pra recuperar a conta dela. E o Ellen falou... Oh, ótima oportunidade de ficar mais rico ainda. Esperar uma hora e meia, porque assim eu conseguir ganhar mais alguns milhões. Porque Janja, ser uma pessoa muito importante no mundo. É assim que gringo fala quando quer falar português, né? Olha as ideias da cabeça das pessoas. Eles acham mesmo que eles são caralho, pica da galáxia. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Que questão? A questão de tudo é o Elon Musk ser milionário. Puta que pariu, viu? A gente ganha dinheiro com essa agressividade, com esse ódio, né? Isso. A gente ganha dinheiro com ódio, com agressividade. Tem gente que ganha eleição, que ganha um monte de coisas também. Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais. Olha, além da legalização, eles querem também monetização. Vai aumentar a monetização pra nós criadores? Não, você vai entender onde ela quer chegar, gente. É um plano mesmo malífico. Malífico? Maligno. Porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa. Acima de regras, acima do famoso mercado. E isso tudo é uma mentira, né? Porque tudo que você faz na rede social, você traz pra vida real e você pode processar a pessoa. É simples assim. As mesmas leis que estão fora das redes, estão dentro das redes. Então, isso é uma falácia pra poder censurar todo mundo e regular as redes sociais. Que, na verdade, é regular o que você está falando. Então, eles estão lá flanando. E ela é muito fraca, viu? Muito fraca de argumento, muito fraca de pensamento. É, esquerdista. E eu acho que a gente precisa de alguma forma. Essa semana eu tenho discutido, conversado bastante com as pessoas. Eu acho que o governo tá com uma proposta de um plano de combate à violência contra as mulheres nas redes. É isso, gente. Sempre falar que eu tô te ajudando. Eu vou te ajudar a combater. É sempre pelas minorias. E aí, os trouxas vão lá e apoiam. E aí, depois, tomam no brioco, né? Fica aí pagando 92% de imposto aí na tua brusinha. Eu acho que a gente precisa focar um pouco nisso. Eu acho que a gente vai começar a discutir isso de uma forma mais forte. Então, nós vamos ter que fazer uma regulação séria. Aí, aí. Tome aí, ó. Tome aí. O que acontece? Tudo, tudo que esse moço aí, esse senhor, ele conta de mentira hoje, a gente resgata o que ele falou lá atrás e põe ele mesmo se refutando. Nós não precisamos falar, ah, ele é mentiroso. Não. A gente pega um vídeo do passado e coloca um vídeo que ele falou no presente. E pronto. Tá ali a mentira pra todo mundo ver. E é isso que ele quer. Que esse tipo de coisa não possa mais ser feito. Porque a mídia não faz isso, né? A mídia tá ali, tá sendo paga. Então, os canais de direito e as pessoas na internet vão e resgatam essas hipocrisias. E é isso que ele não quer. Porque estão mostrando que nós somos mentirosos, né? Toda hora aí, o X, o Twitter colocando verificação que eu menti. Isso tá errado. Porque isso me ofende. Entendeu? Então, eles querem regulamentar. E eles estão dizendo abertamente e claramente. Querem censurar as pessoas. Eu vou dizer mais. Não é uma regulação só pra um país. É uma regulação pro mundo. Exato. Opa! O grande líder mundial quer regular a internet no mundo. Cara, e pra falar a verdade, tem muitos outros países que querem fazer mesmo. Justamente pelo mesmo motivo que acontece no Brasil, né? Porque não é só aqui que a esquerda é nojenta assim. É no mundo inteiro. A União Europeia já fez uma regulação. Sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito. Vamos ver o que tá acontecendo na China, nos Estados Unidos. Mas é preciso... Na Coreia do Norte. Tem que ver o que o Maduro tá fazendo também pra não copiar. E que o mundo tome cuidado com isso. O mundo já era preconceituoso contra a mulher. O mundo é preconceituoso contra a mulher. Eu não entendo essa fala dele aí, né? Dependemos da mulher, né? Para ter filhos, tal. Mas os homens têm preconceito com as mulheres. Então eu não sei por que eles ficam ali se envolvendo com mulheres. Não deviam, né? Sei lá. O mundo já era preconceituoso contra o negro. O mundo já era preconceituoso contra o pobre. E tem gente que acredita nessas balelas. O mundo é preconceituoso. É verdade. Isso é verdade mesmo. Eu acho que ele faz uma autocrítica, né? Quando ele fala essas coisas. Ele vê como ele se sente, né? E como ele trata as pessoas. Porque a verdade é essa. Ele não liga. Ele só lasca o pobre, né? Cadê o ministro negro? Cadê o ministro mulher? Cadê? Cadê? Nada disso. Nada disso aconteceu. Só que ele joga pra plateia. A plateia um bando de jumento, né? Com quem é embaixo. Que ele mesmo diz que tem que manter esse povo burro pra votar em nós. Porque se eles conseguiriam um pouquinho de conhecimento, vão ganhar mais e eles não votarão. Não votarão mais no PT. Fala as coisas. Agora com a internet virou hiper preconceituoso. Porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal, sabe? Pra milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata? Então, se for crime, faz o quê? Processa? Sem fazer censura. É um desafio. Aí. Tá aí a palavra que vocês queriam ouvir. Como é que a gente faz isso sem fazer censura? Né? É um desafio. E aí, nesse desafio, acaba que a gente acaba censurando, assim. Porque é difícil não censurar. Mas acaba que a gente censura sem querer. É isso aí, gente. Tá ali a palavrinha que vocês precisavam ouvir. Mas você veja um negócio. A televisão tem limite, tem regulação. Tem, tem regulação. Rádio. Ó, mano. Ó o repórter, mano. Ó o repórter, mano. Mano, que nojo, velho. Tem regulação? É preciso, então, você criar outra regulação pra esse cidadão que não paga nem imposto no Brasil. Dá umas ideias agora. O cidadão, não sei que cidadão é esse que não paga imposto no Brasil. Não sei do que ele tá falando, tá, gente? Todos eles são, sabe, dos Estados Unidos. Todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer. É, eu não sei realmente o que ele tá falando, não. Ele tá falando... Era uma empresa? Não. É um cidadão? Que cidadão? É do Elon Musk que ele tá falando ainda? Mano, essas pessoas estão completamente abiloladas, mas estão falando para um público abilolado, que não interessa o que ele fale. Se ele tá falando é porque algo é bom e vamos aplaudir. Ele ainda não obedece sequer decisões do governo. Ó, isso aí é foda. Não obedeceu o governo. Ó a cara dele. Não obedece o governo. E se não obedece o governo, não faz o quê? Não manda prender. E agora é o seguinte. Agora, ó, puta, mano, ele tentou explicar o que era o novo PL, mas, cara, isso é ruim. Ruim pra explicar as coisas. Então eu vou colocar aqui só um resumo do que ele falou, do que pode acontecer. Assiste esse vídeo completo lá, que você não vai entender absolutamente nada. São cinco minutos de quase nada. Mas escuta isso aqui. Se preparem, porque aí veio uma bomba. E essa é realmente devastadora. Como vocês sabem, no semestre passado eles tentaram aprovar o PL da censura. Através da nossa mobilização, a gente conseguiu impedir que esse PL fosse pautado. Pois bem, o que o presidente da casa decidiu fazer? Fatiar esse PL da censura em PLs menores. E hoje não. Essa semana ele vai tentar enfiar goela abaixo, sem debater, sem discussão, através de requerimento de urgência e algo que foi negociado ali com os líderes do partido, que já estão comprados pelo TT, o PL 2370. Esse projeto de lei acaba com a internet no Brasil, menos pra Globo. Por isso que ele tá sendo conhecido aqui no Congresso como o PL da Globo. Ele acaba com as redes sociais. Ele fará com que as plataformas saiam do Brasil. Eu vou te falar, é uma lei que não existe em nenhum outro lugar do país, do mundo. O objetivo desse PL é acabar com a internet no Brasil. Eu tenho conversado com vários funcionários de várias empresas e plataformas, e eles falam que ficaria inviável existir em um ambiente tão hostil quanto esse que ficará depois que esse PL for aprovado. Então é assim, se eles não podem fazer uma censura aberta, eles vão dificultar o máximo para que as empresas continuem no Brasil. Vai se tornar uma coisa praticamente impossível. E aí a empresa abre mão, ó, tô saindo desse país porque não dá pra trabalhar lá desse jeito. Então é mais ou menos isso mesmo. E iriam acabar as redes sociais aqui no Brasil. O que eu quero fazer, sabe como? Aprovar o requerimento de urgência e na sequência votar o mérito. O centro tá comprado, o Congresso foi comprado. E o objetivo do PT através disso aqui, eu quero que você fique bem claro. O PT! Mano, esse papinho de PT, de PT, é sempre essa também, né? É quando você vai ver lá, tem um monte de gente que não é do PT. Tivemos aí o voto dos senadores, né? Que contou com votos aí de não só de petistas, pessoas que se diziam de direita. Então esse negócio de PT, PT, PT... Mano, isso é um teatro, mano. É um teatro que rola nesse negócio que tá me dando ódio, velho. Porque aí chega lá no final lá, né? Nós temos a maioria, mas passa. O bagulho passa. Como passa se tem a maioria? Não é petista, não é de esquerda, né? É, não, mas é o PT, é o PT. A verdade é que na hora todo mundo aceita o dinheiro e passa o que tiver que passar. É acabar com a internet. Enquanto isso, o PT tá abrindo um canal de televisão, vai investir 200 milhões de reais em comunicação, tem a imprensa batendo palma pra eles. Nós perderemos a nossa voz. O povo comum do Brasil ficará totalmente sem voz, porque as nossas plataformas vão embora. Número do PL, pra você não esquecer, 2370. Quem votar nisso daqui, tá votando pelo fim da internet e das redes sociais do nosso país. Fique bem claro, eles vão tentar rebolar, mas tá votando pelo fim das redes sociais. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Então, é o fim das pessoas, da voz das pessoas comuns? Ô cara pálida, deixa eu te falar um negócio. Isso que você acabou de fazer, esse videozinho aí, ele não vai chegar a ninguém. E aí eu quero ver você se reeleger de novo, né? Porque você não vai poder fazer os seus vídeos e mostrar o seu trabalho. Como você está combatendo o PT? Porque eu vejo a maioria dos senadores e deputados combatendo o PT na rede social. É o dia inteiro na rede social fazendo videozinho pra eu ouvir o que eu quero ouvir e ficar feliz. É isso, estamos com você. Mas aí lá dentro do Senado, cadê a articulação? O que que tá acontecendo lá? Pra de fato tá combatendo. Na hora que chega uma votação, vai lá e os bagulho podre passa. Então, quer dizer, combater só na rede social falando o que o eleitorado quer ouvir não é esse tipo de combate que eu quero. Eu quero uma articulação lá dentro que os projetos que vão ferrar o país não passem. Só que não é isso que nós estamos vendo, né? Porque tem 150 pessoas falando pra nós que estão combatendo o PT. Aí lá tem 200 pra votar. E aí quando vem a votação, a maioria vence. Então, essa conta não tá fechando. Mas me diz aí o que você acha disso tudo. Deixa o like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Go Niktar!